A adesão ao Refis vai até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro. Faltando apenas dois dias para o final do prazo, movimento intenso na Secretaria Municipal de Fazenda. Boa parte veio regularizar a situação. A maioria sobre a cobrança retroativa do IPTU. Nós estamos na reta final do Refis, que é o programa que dá desconto para todos os impostos atrasados. O Refis vai se encerrar agora na sexta-feira, dia 8, e todos os contribuintes que vierem aqui poderão se beneficiar dos descontos, de até 100% da multa e dos juros, se for pagamento à vista. Então o movimento está grande, nós não podemos colocar todos os contribuintes, infelizmente, para dentro do prédio, por conta da restrição da pandemia, mas nós vamos atender todo mundo que vier aqui. Mas muitos campistas foram pegos de surpresa com o valor cobrado pelo poder público. Foi o que aconteceu com o Jadson. A dívida ultrapassa os R$ 8 mil. O aposentado conta que sempre pagou o imposto predial e territorial urbano em dia. Como que agora apareceu essa dívida, sem eu saber, sem me comunicar? E como que eu vou fazer esse pagamento? Eu sou uma pessoa aposentada. Segundo a Secretaria de Fazenda, há divergências entre os dados dos imóveis e cadastros, junto à repartição fiscal. A cobrança visa corrigir divergências constatadas durante um trabalho de georreferenciamento, feito no município de Campos, entre 2013 e 2014. Nas imagens foram identificadas construções em locais que são cadastrados na prefeitura como terrenos, e ainda o aumento de áreas construídas que não foram comunicadas ao Fisco. O município possui cerca de 210 mil imóveis cadastrados. Deste total, aproximadamente 45 mil apresentaram divergência. No ano de 2015, nós mandamos junto com o carnê do IPTU, um comunicado para os contribuintes que comparecerem à Secretaria, porque foram encontrados divergências no imóvel do contribuinte. Muitos deles vieram e acertaram aqui. Nós fizemos dois programas nessa época, que foi o Regularize e o Lote Legal. Muita gente veio e compareceu e acertou. Outros não vieram. A notificação do lançamento complementar de IPTU foi divulgada no Diário Oficial do município. O Diário Oficial é uma forma de comunicação válida, porém, para essa questão de IPTU, segundo a própria súmula que eu citei, 397, é pacífico no Supremo Tribunal Federal que o município tem que comunicar via Correios. Representantes do setor produtivo de campos também se manifestaram contra o valor retroativo do IPTU. As entidades pedem que seja realizada apenas a cobrança de um exercício, sem correção monetária, multas ou juros. Quando você buscar o poder público, a Secretaria de Fazenda, e você optar pelo refis, é preciso deixar isso bem claro. Você vai assinar um termo de compromisso em que você reconhece a dívida. Se você assinar esse termo, não tem como discutir mais a dívida, porque já passa a ser uma espontaneidade do contribuinte em reconhecer a existência da dívida.